Ah, moleque! Tá barulhando demais! Tá mais joada! Aí, rapaziada, boi do rolê, estamos chegando, hein! E aí, sai de rolê? 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 Tem que procurar um lugar pra estacionar, olha! E aí, sai de rolê? 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 900? 900! É isso aí, rapaziada! Estamos aqui no evento! E aí, Roque? E aí, Roque? E aí? Como é que tá? Rapaz! Não posso ficar aqui, não! E aí, gente? Vamos lá filmar o boi no rolete ali, ó! Vamos filmar o boi no rolete, galera! Vamos lá! Vamos filmar o boi no rolete pra vocês! Aí, ó! Olha o boi no rolete aí, galera, ó! Se ligue! Aqui é o bode! Aqui é o bode? Carneiro! Carneiro! Aí, ó! Carneiro! Não pode entrar aqui, não, né? Não! Se não, eu ia filmar mais de perto! É isso aí, galera! Terceiro motocanis fast! Aí, ó! O trem tá assando, hein! Tá bom, hein! E aí, galera? O que é que vocês acharam aí? E aí, massa? Top ou não é? Eu nunca vi! Boi no rolete! Só aqui no terceiro motocanis fast! Tá nas Vieira Bahia! Ó! Tá no YouTube! Tá no YouTube! Bora! Bora! Valeu galera, falo Manos, falo Minas Boa tarde a todos E bom dia a maioria Mas vai subir, chega lá Eu quero aclarar esse momento aqui Chamar o Doutor Almeida O gestor que prometeu Que está aí Todo mundo vendo, o sonho acontecendo Olha a cara de fome E aí galera, chega no like aí Se inscreve no canal aí Vamos cá, terceiro motocanis Fecha Canazeira Bahia, agora nós estamos aqui na fila Para comer o boi no rolete É isso aí 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 É isso aí